Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Terra da Vida. Isso aí, Okai. Ele de agora é um FD do episódio final, episódio 10 de Nihon Shinbotsu 2020, ou Japan Sinks. Que é o anime do nosso diretor, que eu esqueci o nome agora, Yuasa. Que é um diretor que faz animes interessantes, mas nos últimos animes que ele tá fazendo ele tá seguindo o modelo Netflix. Que é um modelo americano, que é um modelo híbrido, que é uma espécie de faço anime para os gringos. Eu não terminei o Devil May Cry Baby. Eu sei que ele tem a personalidade do Yuasa. Mas quando ele faz anime voltado pra um público muito específico, talvez não adaptando, mas fazendo obras... Bem, que Devil May Cry é a adaptação, mas também é o Japan Sinks a adaptação. Mas quando ele faz animes com uma certa produção, com uma certa galera que talvez esteja envolvida no projeto, o resultado é muito complicado. Japan Sinks é isso. Antes de falar desse episódio 10, falar um pouco do anime. É um anime que ele tem uma instabilidade de orçamento, de... Enfim, a gente diz de... Como é que é a palavra? Quando você tá com a equipe de produção... Exatamente isso. Tem uma instabilidade de produção no anime. Não sei se é proposital ou não o traço dele ser instável e ser um anime mais simples e mais opaco. Ele é bem pastel, um tom bem clarinho. Ele não é muito... As cores dele são muito suaves. Mas ao mesmo tempo o traço dele é bem... Pouco expressivo e simplista. Ao ponto que quando ele anima, porque ele é uma animação que não é animação... É animação meio 3D, nem... Enfim, aquelas animações novas que faz no computador. Ele fica estranho. Não fica um traço cativante. Fica um traço... Feio pra... Bom, pra opinião pessoal, claro, né? Pra gosto. Feio pra sem graça. É um traço sem graça. Não é um traço marcante. E o Yasa, ele tem esse traço marcante, por exemplo, no Eizouken. Extremamente marcante. Ou em outros animes que ele fez. Ping Pong, marcante. Funciona. Ou Mind Game, muito bom. Funciona. Aliás, ele tem uma mão muito boa pra quando ele quer fazer as coisinhas certas. Japão Sinkis mostrou o primeiro episódio um puta episódio. Um bom ritmo de direção, um bom clima. Uma atmosfera bem construída, embora um tanto quanto seca. O anime, ele foi seco. Ele nunca acertou no drama, o anime. De vez em quando ele acerta aqui ou ali. Em pontos muito pontuais. Em partes muito pontuais do anime, ele acerta o drama. E em geral, a história contada é uma história... Ruim. Pode-se dizer assim. Mal feita. Mal organizada. Com muita forçação de barra. É um anime extremamente aleatório. Em vários momentos. Nesse último episódio, de novo, ele é aleatório. Com péssimos personagens. Não tem um personagem que presta nesse anime. Tirando o velho. Que eu gostei do velho que era viciado em morfina. E um ou outro personagem que realmente funciona um pouquinho aqui e um pouquinho ali. De vez em quando o Kaito funciona. De vez em quando o Senpai funciona. De vez em quando a Yuma funciona. Mas em geral, eles são personagens extremamente frágeis. Extremamente anti-carismáticos. Eles não tem nada de interessante. Praticamente nenhum personagem é interessante. E é o oposto. Os personagens são irritantes. O Go é irritante. A Yuma é chata. O drama não é bem construído. Você não consegue ter empatia por personagens. Você não consegue ter empatia pelos personagens. A não ser que você force a barra. Tem uma saga específica. Que é a saga do templo dos fiéis. Que eu não sei porque existe. Tem um outro personagem que eu não sei porque existe. Tipo o gringo. Australiano. Mestre. Fazendo os truques dele. Eu não sei porque existia esse personagem. Tem um ou outro personagem. Que é aleatoriamente jogado fora. Tipo a tia lá. Que morre. Focada. Asfixiada por causa do vulcão. Porque sim. Eu não sei cara. É um anime com um percurso. Muito... Eu não sei. Não dá. Não engulo. Não consigo engulir o anime em geral. Ele não me consegue vender a história. A história. Ele não me consegue vender os personagens. Ele não consegue me vender as situações. É um anime que ele fracassa em todos os... O cativar. Em toda a conexão com o telespectador. Pelo menos comigo. Ele fracassa. Ele não se conecta comigo. Tirando a abertura. Que eu acho bonito. Eu acho interessantezinho. Mas... Não tem uma... Sonoplastia marcante. Nenhuma tracionária marcante. A animação. Como eu falei. Não é a grande coisa. Os personagens são horríveis. Em geral. A situação. Ela não consegue convencer. O ritmo do negócio. Na grande parte do anime. Ele não convence. De vez em quando ele acerta. Embora a animação decai aqui e ali. Então ele acerta sem animação. Acerta com animação. No sentido de que. Por exemplo. Quando eles estão em jornada de carro. A animação está tão sofrível. Em uns episódios ali. Que você... Olha. Tudo bem. Vai. Mas o ritmo do episódio vai conduzindo. Com... Com certa atmosfera. De vez em quando acerta a atmosfera. Deixa uma tensão constante. Tipo no episódio ali do culto. A tensão funcionou. Mas enfim. É um anime extremamente problemático. Em vários sentidos. E no precipício final. Ele repete tudo isso. Temos ali a... Depois que o Senpai morreu. Uma jornada. Para descobrir como é que se usa aquele HD. Aí o Kaito inventa de pegar o HD. E descobre que o HD tem informações de... De que era no Japão que vai... Emergir mais rapidamente. Mas isso é aleatório. Não dá para saber quando vai emergir ou não. Então aquele HD. Aquela busca por aquele HD. Não serviu para praticamente nada. O que salvou eles. Não foi o HD. O HD. Eles simplesmente são informações do futuro. Que são as... O Japão que vai reemergir. Sub-emergir de volta. Voltar à superfície no futuro. Para que que serviu todo aquele negócio que matou o Senpai? Para nada. Assim. Tipo. Tem informação de GPS naquele negócio? Tem. E jogou aleatório de novo. Que é eles estarem lá. Vagando. Fazer uma balsa. Porque o Kaito é o cara da sorte. Eu tenho sorte. Eu tenho sorte. Eles vêm ali uns... Uns... Tombores. Fazer uma balsa. Começa a navegar de novo. Encontra um balão. Esses balões meteorológicos. O Kaito consegue encher ele. Porque encontra oxigênio. Tirado da bunda. Porque é tudo aleatório nesse anime. Ele enche o balão. E ele fala. Não. Agora vocês ficam aí. Que eu vou mandar o sinal aéreo. Para resgatarem vocês. Então. Sim. Eu vou dar o GPS que está no seu celular. Alguma coisa assim. Com o sinal aéreo. E vou chamar a resgate. E ele vai com o balão meteorológico. E vai para o céu. Quase morre. Até que interessante a cena dele lá. Congelando na estratosfera. Porque de fato é um inferno. Ele aparentemente não morreu. Ele aparentemente está vivo. Ele sobrevive. Eu não tenho certeza absoluta. Mas é dado lá. Aquele cubonézinho baixo. Vendo a Ayumu. Quando ela vira uma atleta. Daqui a 8 anos. 8 anos na frente. Ela vira uma atleta. E tal. Então. Tudo bem. Vai. Você é forçado a engolir. Isso aí. Chega um helicóptero. O poder público. Aparece. Salva Ayumu e Hugo. Eles vão para a Rússia. E ela amputa a perna. Que deveria estar amputado. Aquela perna é tão idiota. É tão idiota. Essa negócio da perna. Porque. Tudo bem. Ficou a ferida dela. Só que só faz sentido. Isso. Quando ele fica mostrando aqui. Ali. Em um episódio que é ali. Aí no último episódio. Ele mostra que gangrenou. Que entrou em colapso. Tem uma sepsia. Uma infecção fodida. Que vai matar ela. Se ela não amputar a perna. E amputar a perna. Para que? Para que ela vire uma para-atleta. Para que? Para que ela dê um nacionalismo japonês. Pós-Japão. E é uma parte extremamente nojenta. Porque é aquele esquema. Nacionalismo japonês. Para inglês ver. Patriotismo japonês. Para inglês ver. Ah. A nação foi destruída. E aqueles xenófobos lá. Que não gostavam dos indianos. Que morreram no barco. Dane-se. E aquele culto estranho ali. Dane-se. E aqueles outros personagens aleatórios ali. Dane-se. Aquele povo. Que no início do anime. Foi para uma rota diferente. Parentemente sobreviveu. Tem uma foto lá. Do carinha lá. Eu acho que ele é um dos sobreviventes. Daquele povo que foi para o outro rumo. Ou seja. A Ayuma e a família pegaram o caminho errado. Pelo que dá para entender. Outra ponta ali. O gol. Virar um esportista gamer. Aí vai. Ganhar um campeonato de jogo aleatório. Feio. Pabu. E vai. Agora eu estou ganhando para o lado japonês. Mas não importa se eu estou na história ou no Japão. Um gol velho também. Continua sendo um nada. A Ayuma velha. Virou uma corredora de salto na distância. E só. Aí tem um senpai ali. Que faz todo aquele esquema nacionalista. De cultura japonesa. Sei lá. Uma sakura aqui. Um templo ali. Um castelo a colar. Um tori. Não sei o que lá. Que é aqueles arcos. De templo shintoísta. Enfim. Esse último episódio. Ele sintetiza. O nada. Porque o anime. Não tem mensagem real. O Japão afundou. Metade do país morreu. Outra metade foi para as ilhas. E para os outros países. Foram abrigados. Depois o Japão vai ressurgir. Porque sim. E retomar a sua civilização. Porque sim. Assim. É um anime. Extremamente descartável. Mas extremamente descartável mesmo. Ele não é extremamente ruim. Ele é extremamente mediano. Mas o mediano com muito. Muito erro. Muito erro no sentido de que ele. O roteiro dele é horrível. O roteiro do anime é horrível. Ponto. O roteiro desse anime é uma bosta. E a direção ela é razoável. Mas ela peca. Porque o roteiro é ruim demais. Então quem fez esse roteiro. Não sei. Não sei quem fez. Mas quem fez esquece. Foi muito ruim. Aí. Todo o roteiro ser ruim. E elevado. A direção até segura as pontas. De vez em quando. Mas os momentos do anime. Principalmente nesse último episódio. Ou nos todos os outros dez episódios. Eles são completamente prejudicados. Por uma estrutura. Completamente fora do caminho. Tá? Totalmente fora de rumo. O anime fora de rumo. As aleatoriedades do anime. Matando um aqui. Outro ali. Fazendo um balão surgir aqui. Um tanque de guerra surgir. A colar. Um HD que não sei pra que serve. Matando o personagem a rodo. Por motivos inúteis. Fazendo um drama forçado. Algumas vezes real. Tipo. O marca passo da mãe é real. Mas muito drama forçado. Relações. Que não. Não fecham. Não fecham. São relações que ficam meio na superfície. Tipo a do senpai. Com a Ayumo. Que fica naquele. Ah. Você era no senpai. Corredor. Não sei o que lá. Relação não fecha. O luto não fecha direito. O luto do gol. Não fecha direito. O luto da Ayumo. Não fecha direito. O anime. Ele corre. Ele vai pra frente. Ele vai mandando plot pra frente. Ele vai mandando aventura pra frente. E vira uma aventura survival. Surreal. Mal feita. Muito mal feita. Então. Japan Sinks. É um anime. Pra inglês ver. Feito numa estrutura mista. É. Com um cara que não é ruim. O Yuasa não é ruim. Fazendo um projeto medíocre. É. Essa é a pegada. E é isso. Vou passar pra vocês aqui. Gravando a tela final. Alguns momentos do anime. Porque eu faço isso. Vamos fazer de novo. Vamos lá pessoas. Então temos aqui. Por exemplo. O Kaito. Sendo cara da sorte. Sendo cara da sorte. Sendo não sei o que lá. Se esforçando. Finalmente. A perna da Ayumo foi pro saco. Por motivos aleatórios. O Onodera ficou vivo. E ele continua sendo um cientista. Continua sendo sei lá o que. Todo esse esquema de topologia. E de dados. É extremamente estranho. Num anime. É extremamente aleatório. Assim. Não tem plot. Não tem roteiro. Não tem plot esse anime. Esse negócio do balão. Também foi bem. Aff. O modo mais patético. De salvar uma pessoa. Tudo bem. Ter uma emoção ali. Deu uma adrenalina. Mas. Cara. Não convence mano. Não convence. E o mais estranho. De ele ter ficado vivo. Porque nem mostra. Como diabos. Ele saiu da estratosfera. E pousou. E voltou para a civilização. E foi resgatado. E daí tem todos. Os. Enfim. As pessoas que. São. Refugiados. Do Japão. Que o Japão. Literalmente afundou. Só tem um vulcão ou outro ali. Tipo naquela imagem ali. Que passou rápido. Essa imagem aqui. O Japão. Literalmente. Já era. Todas eles. Literalmente. Tudo. 100%. Praticamente. E outros países também. A Coreia também se ferrou. Perrou um pouquinho aqui. Paciência. Porque a Coreia. Não tem. Tem conexão com terra. Não é uma ilha. Aí eles falam. Da perna da Ayumu. E. Ah. Esse vídeo de memórias. E nostalgias. E. E emoção forçada. Ah. Eu vou chorar. Porque não sei o que lá. Porque é meu aniversário. E tal. E você vai engolindo isso. E engolindo as memórias. Do povo japonês. E da dignidade familiar. Da Ayumi. Do Go. E tal. E o orgulho que o pai tem dela. E aí tem mensagenzinhas clichês do Go. Falando de território. E não sei o que lá. E faz um negócio de olimpíada. Não sei o que lá. E cara. É muito ruim. Tem até uns esquema bizarro deles. Que cinema adulto. Ah. E tem o velho. O velho é legal. É um dos partos que salva o episódio. O velho é legal. Aí mostra. Eles reconstruindo o país. E voando a Torre de Tóquio de novo. Fazendo os projetos do futuro. Eu não sei quem é esse cara. Acho que é filho do Kaito. Ou o Kaito quando criança. Quando criou o canal dele. E aí todo esse elogio à cultura. Elogio a não sei o que lá. Esse patriotismo nostálgico. O nacionalismo estranho. Extremamente. Com gosto horrível. Sabe. Deixou um gosto horrível na boca. E aí no fim. Mostra o Onadera. Vendo o Kaito. Não sei se o Kaito sobreviveu. Acho que com a certeza que ele sobreviveu. Tem as esqueminhas de musiquinha. E o Mo sendo atleta. E dando uns background de memória. E trazendo o nostalgia da família. E o anime acaba com a musiquinha bonita. Esse anime é ruim. E é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por me ouvirem. Quem ouviu todos os outros episódios do Japan Sinks. E o Asa é um diretor que vendeu a alma. Ele não sabe. Bom. Quando você põe anime na Netflix. E o anime da Netflix tem isso. Tem uma outra pressão. Um outro mercado. Um outro olhar. Um olhar que mexe em certas rotinas. De fazer animação. E é uma zona de transição. Essa zona de transição. Ela não foi consolidada. E por isso os animes. Feitos do estilo japonês. Mas para um público não japonês. Pecam e muito. É bem estranho. É bem estranho mesmo. Mas vamos ver o que acontece em outros animes do gênero. Até mais pessoal. E é isso. Falou pessoas. Tchau. Tchau.